Oi, meu querido Minnie. Opa, opa, opa. Eu sou o Jimmy, não a namorada do Mickey Mouse. Oita! O que aconteceu? Você me ligou. Imita o Pikachu. Caraca, Terran, tu não sabe ficar de boca fechada, né, parça? Pera, pera, pera. Pra que vocês querem que eu imite ele? Bem, porque você é fofo. É, deixa eu virar tatuador e tatuar na sua testa um avezinho bem fofo também. Gente, que isso? Imita o Pikachu. Não é Pikachu, é Pikachu. Jim, prepare o tomo do Django, por favor. Ai, tá sete. Django, da próxima vez que você falar palavrão, eu vou contar tudo pra alma, Jim. Que isso? Pra que agredir? Jim, não tem como você imitar o Pikachu? Pikachu. Dane-se, inferno. Pikachu. Eu não tô conseguindo respirar. Que bonitinho. Eu tô no chão. Eu preciso colocar isso no meu toque de celular. Jim, por favor, repete isso de novo. Tem-co-quê. Ah, Terran, me solta, Terran. Não, eu vou te colocar num potinho. Outra vez num museu, pra todo mundo ver essa obra de arte humana. Será que dá pra soltar o Jim? Nunca.